Jesus, tudo está exposto à Tua luz Tudo está exposto à Tua luz Vejo Tua doce luz A iluminar minhas trevas Deixo Tua face revelar O que em minhas sombras esconderá Imagens que criei de mim Dons que me apropriei Fardos que carreguei Somente por amor a mim Venha luz divina Eu me rendo a Ti Se me queres nada Eu serei nada Se me queres tudo Eu serei tudo Confio cegamente em Ti Pois Tu tens o melhor pra mim Eu Te oferto Minha vida Os meus desejos Mais profundos Quero fazer Tua vontade Pois ela é O meu céu Senhor A Tua luz dissipa as trevas Do nosso coração E nós desejamos Que essa luz revele a nossa verdade Tudo aquilo que precisa ser convertido Que precisa ser transformado em santidade Podes entrar luz divina Podes entrar luz divina Podes entrar luz divina Vem a luz divina Eu me rendo a Ti Se me queres nada Se me queres nada Eu serei nada Se me queres tudo Eu serei tudo Confio cegamente em Ti Pois Tu tens o melhor pra mim Eu Te oferto Minha vida Os meus desejos Mais profundos Quero fazer Tua vontade Pois ela é Pois ela é O meu céu Quero fazer Tua vontade Pois ela é O meu céu Eu te ame Eu te ame Eu te ame Eu te ame